Oiê gente, estamos iniciando mais um vídeo, se você não me segue no Insta já vai lá me seguir. Vou deixar passando por aqui em algum cantinho da tela, porque eu sempre, sempre tô postando mais por lá. E daí você consegue me acompanhar melhor. E no vídeo de hoje, gente, eu tenho exatamente 30 minutos para me arrumar. Eu vou para um chá de bebê e eu fiquei enrolando e perdi a hora. Começa duas horas. São meio dia e vinte, gente. Vocês podem falar, nossa, mas você tá muito adiantada, mas é porque são 40 minutos daqui até lá. Então assim, eu só tenho mais tempo. Graças a Deus, eu já sei o que eu vou vestir. Ó, peguei uma aguinha micelar aqui. Já sei o que eu vou botar. E minha maquiagem vai ser a básica de sempre, mas eu quis gravar aqui para vocês, porque eu gosto. Eu gosto, meninas, de me arrumar e conversar, fofocar com vocês. Aí, tô limpando meu rosto, já lavei com sabonete, tá? E já tomei banho também. Botei só essa blusa aqui para a gente finalizar. Gente, olha, meu bronze que eu fiz, maravilhosa, né? Ai, eu amo. Como eu falei, vai ser uma make básica, 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 básica. Vou vir passando agora... Gente, olha isso, minhas vizinhas. O cúmulo, né? É foda. Aí, eu vim aqui com o sérum e eu xingando aqui também, né? Vou vir aqui um pouquinho. Tá tudo aqui às pressas, tá, gente? Relevem. Aí, eu vou espalhar. Espero secar um pouquinho o sérum. Gente, tudo que você passa no rosto é bom, você espera secar para aderir a sua pele, né? É uma secada, eu vou vir com o meu hidratante perfeito do momento, que é esse da Payot. Que, antes que você me pergunte, porque tá ali laranjinha, porque eu comprei ele na promoção. Toda vez eu falo isso para vocês. Aí, eu vou passar hidratante nessa pele, que eu quero minha pele bem... Glowzinha, bem natural. E eu gosto de passar hidratante no rosto, gente. Aí, agora, eu gosto de espalhar assim até dar uma boa secada. E eu vou deixar secar bastante. Enquanto vai secando, eu vou fazendo a minha sobrancelha. Vocês já sabem como eu faço. Vídeo completo. Aí, no canal de como eu preencho minhas sobrancelhas. Mas eu uso esse quartetinho aqui, ó. Da Ruby Rose. Ele é meu quadrito. Pra tá preenchendo as sobrancelhas, né? Aí, eu vou preencher aqui rapidinho com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Gente, aí eu preencho, aí vou penteando ela assim pra cima. Eu não vou corrigir ela porque eu quero uma coisa mais natural, digamos assim. Não tem nada de natural aqui, né? Minha pele tá assim, gente, parecendo que tá oleosa por conta do hidratante, tá? Mas não tá muito oleosa, não. Se eu passo pó também não fica assim desse jeito, não. Inclusive, pra quem tá pele muito oleosa, eu acho que eu nem recomendo esse hidratante. Aí eu vim agora com a minha misturinha de base. Essa base é da Tracta, cor 06. E com corretivo Caputino 4 da Melu, que eu uso aqui nas olheiras. Já estão cansados de saber que eu não passo base no rosto todo, né? E é isso, meus amores. Eu passo só aqui nessa parte das olheiras mesmo. Porque... Ah, eu não gosto de base no rosto todo, não, gente. Vocês que me desculpem, mas eu não sou fã. Depende muito da ocasião. Na verdade, eu quase nunca uso. Aí, ó, eu vou dando batidinhas. Tô olhando pra lá porque é do espelho. Tô me maquiando super rápido porque eu estou atrasada. Vou ver se eu consigo gravar lá pra vocês um pouquinho. É parente do Felipe, tá, gente? Não sei se eu vou estar podendo gravar, mas o que eu conseguia... Vou tentar lá ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês. Tá? Ó, aí eu vou espalhando. Ó, olha a diferença que dá na cobertura das olheiras. Vocês podem pensar que ainda fica bem claro, mas não fica, tá? Tá quase bem do tom da minha pele. Dá uma cobertura boa, dá uma escondida nas minhas olheiras. E depois eu ainda pingo um pouquinho mais do corretivo. Que eu acho que fica bonito. Não sei pra que que eu passei no meu nariz, que eu não gosto. Deixa eu tirar. Que eu não gosto, gente, do meu nariz. Tirei com um negocinho. Da água micelar. Eu não gosto de excesso de coisa no meu nariz. Eu gosto de espalhar bem certinho aqui debaixo, porque tem umas linhas de expressão no olho. Aí acaba ficando um pouquinho marcado. Aí o que sobra na esponjinha, eu venho aqui, ó, em cima do olho também. Só com o que sobra, eu não pego mais produto. Só bem que o que sobra da esponja é a mesma, aqui em cima do olho. Aí agora eu vou pegar só um pouquinho mais do corretivo, só aqui no comecinho, pra dar mais uma iluminada. A mais. Aí eu aplico bem aqui no rente, rente, sabe? Bem no comecinho. Eu acho muito bom, ótimo. Gosto pra caramba. Eu sou muito básica, gente. Na maquiagem eu gosto de estar maquiada. Mas que não aparenta que eu estou com um quilo de maquiagem no rosto. Eu sou assim. Cara, que parece que eu tô natural. Aí eu venho agora com a minha paletinha da Melu. E vou tacar contorno nesse rosto, gente. Que eu gosto muito de contorno e também é o que traz de volta, né? Sabe? O modelo do nosso rosto. Porque como a gente passa o coisa até aqui, o corretivo. Ainda mais se você passar a base no rosto todo. É fundamental você vir com o contorno. Pelo menos eu, Vivian, acho super fundamental. Ó, vocês podem ver que a pele já vai dando uma matificada. Porque eu tô vindo com os pós. Tô passando uma coisinha assim mais mate. Não tá aquela coisa tão suada. Aí eu faço o famoso contorno no nariz. Ó. Eu gosto. Mas de gosto, né, gente? Tem gente que não gosta. Mas eu gosto. Acho que dá uma diferença na maquiagem. Surreal. Gosto de fazer. Passo um pouquinho aqui no queixinho também. Meu cabelo ainda não secou pro completo. Ainda vou ver se eu passo um jato de secador nele. Porque eu não gosto de sair com meu cabelo molhado. Vocês sabem, né? Odeio sair com meu cabelo molhado. Aí com a mesma palhetinha eu vou vir com blush. Acho que eu não vou usar o de brilho hoje. Vou usar só o que é sem brilho. Aí vou aplicar aqui. Não quero tanto blush hoje. Por mais que eu goste de blush. É bem cedo e eu não quero pensar tanto na maquiagem. Como eu falei pra vocês. Quero uma coisa mais clean. Que parece que eu tô bonita, maquiada. Mas que não parece que eu estou cheia de maquiagem. E é isso. Passei blush. Agora eu venho com pó, gente. Esse aqui da Ruby Rose. E a maquiagem, gente, é basicamente essa. Maquiagem pra tudo. Que eu uso pra tudo. Pra sair, quando eu vou gravar vídeo. Às vezes pra gravar vídeo eu uso base. Porque eu acho que a pele fica melhor. Mas eu quase não uso. Aí agora eu venho em todas as partes. Onde eu não passei pó. Eu venho com esse pó banana. E aqui, ó. Eu passei o pó do contorno. O blush. Não tem tanta necessidade de você passar por cima. Você passa onde você não passou. Pele pronta. Ficou assim, gente. Meio que pronta, na verdade, né. Agora eu vou vir com água mistelar em um contonete. Que eu vou tirar o excesso de base. De coisa, de pó. Que fica nos meus cílios. Ó. Aí eu venho só passando assim o contonetezinho. Cuidado pra não pegar no olho, tá, gente? Gosto de segurar assim por baixo. E vim passando, ó. Não sei se vocês vão entender. Pra tirar o excesso. Porque ele acaba ficando sujo, né. E não fica tão pretinho. Aí eu gosto de vim fazendo isso. Aí, ó. Vou penteando os cílios agora. Enquanto o pó vai agindo. Vou dar uma penteada nos cílios. Mas é basicamente isso, gente. É a minha maquiagem. Pronto. Acho que tá bom os cílios. E agora eu venho com outro pó. Vou vir com esse pó aqui, ó. Que ele é bege médio da Avon. E eu vou vir tirar esse pó aqui com outro pincel. Ó. Vou vir meio que arrastando esse excesso de pó. Eu não gosto de passar rímel embaixo, tá, gente? Que ó, acho que fica muito marcado. Não gosto, não. Vou dar uma borrifadinha agora de burma fixadora. Só tem um rastinho aqui. Vou esperar agora dar uma secada. Gente, agora eu vou vestir a roupa. Eu vou aparecer aqui pra vocês verem. E depois eu vou botar os acessórios com vocês. Que eu tô sem brinco, ó. E é isso. Peraí, já volto. Gente, esse é o look que eu quero usar. Eu usei ele só no chá, esse poca-cão. Nunca mais usei esse chá. Já tem mais de um ano. Esse chá, olha só. Nunca mais usei esse macacão. Aí eu quero usar ele com essa bolsa preta. Porque eu vou botar uma sandalinha baixa. Preta. Eu acho que se fosse branca ia ficar melhor. Mas preta também não vai ficar ruim, não. Aí eu vou colocar ele mesmo. E o Felipe vai botar uma roupa com branco também. Porque eu já separei pra ele. Ele é bermuda e uma blusa dessa cor aqui mesmo. Aí é isso. Vou com esse look aqui. Vou vestir agora. Gente, é só não reparar a bagunça atrás. Ó, mas o macacão ficou assim. Depois eu vou gravar ele no espelho. Olha, short saia. Short saia. Ó, as costas. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês ele no espelho. Meu cabelo, gente, eu só fui apertando assim. Ele ainda tá úmido aqui atrás. Passei um pouco de óleo na mão e fui apertando. Aí pra mim já tá bom já. Agora eu vou botar só os acessórios. Vou começar a colocar algo. Vou colocar essa pulseira aqui, ó. Ó, eu coloquei a pulseira. Vou colocar esses anéis. Vou colocar, ó... Um aqui. Esse aqui de pedra eu vou botar nessa mão. E esse outro de coração aqui. Ó, ficaram assim os anéis. Esse aqui é dourado porque é minha aliança. Vai ficar assim mesmo. E agora eu vou botar uns brincos, que eu não botei brincos ainda. Já tô com essa pedrinha aqui, com essa bolota aí. Vou continuar com ela. Vou só acrescentar os outros, que eu não tô... Eu tô atrasada, gente. Vou botar duas argolinhas. Uma no tamanho pequeno e uma no tamanho grande. A menor eu vou botar no do meio. Ó. Do meio. E o maior eu vou colocar aqui. Gente, ficou assim. Vou botar a mesma coisa na outra orelha. Ó, gente. Foi isso. Ficou assim. Na boca eu não vou passar nada, porque não precisa. É... Passei já meu desodorante, que eu uso esse aqui do Herbissima. E passei esse creminho aqui da Nativa Spa. Já passei ele no meu corpo. Não vou passar de novo, porque eu já passei, né? E, gente, a bolsa é essa. Eu vou regular ela pra ela ficar... Menor. Eu gosto dela menor. Vai ser esse meu look, bem empresária. E é isso, gente. No pé eu vou botar uma sandalinha preta. Rasteira, não é salto nem nada. Depois eu mostro pra vocês. Daqui a pouco eu apareço melhor. Gente, o look final foi esse. Ignorem o espelho sujo e a bagunça do quarto. Ó, botei um chinelinho assim simples, gente. O macacão é muito versátil. Dá pra usar a manga assim mais curta, dá pra usar maior, dá pra usar com salto. Ele é simplesinho e arrumado ao mesmo tempo, né? E é isso. O look é esse. E é isso. Tchau. 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 Eita. Suga. Vai acabar. Gente, é difícil mamar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. A chupeta. Eita que tá difícil, hein? Vai acabar, não. Maria, preparem. Maria, preparem. Gente, é difícil, hein? Não é fácil, não. Gente. Que isso que o homem é com chaceiro mesmo, hein? Oi, Maria. Vai, Maria, sai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Maria, você tá com tudo na mão, Maria. Vambora, Maria. Vai, Maria. Vai, Maria. Vai, Maria. Vai, Maria. Vai que tu vai conseguir, Maria. Gente, a tia tá com profissão. Eita. Vai que a tia se merece. Excelente. Apareci pra finalizar o vídeo pra vocês, gente. Acabou que a gente chegou ontem do chá. Já era umas sete e pouca, se eu não me engano. Aí a gente foi tomar um chope. Acabou que eu nem gravei, nem finalizei pra vocês. Já cheguei, já troquei de roupa. E já fui tomar um chope. Postei até lá no meu Insta. Pra quem me segue no Insta sabe disso. Que eu fui tomar um chopezinho. Só não postei lá que eu fui pro chá. Não postei nada que eu fui pro chá no meu Instagram, gente. Fiquei desaparecida porque não tinha internet lá onde foi o chá. Não pegava a minha operadora por nada. Claro. Me abandonam lá. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa muito like. Comenta muito. Compartilha. E até o próximo vídeo. Beijos.